Salve, salve rapaziadinho aqui do canal, tudo bem com vocês? Rapaziada, hoje nós estamos para mais um vídeo aqui no canal Hoje rapaziada, como vocês viram no vídeo, vou mostrar pra vocês aí Um viveiro que eu fiz aí pra... Que era pra nosso passarinho Aqui é uma novidade sobre o ninho E o das duas horas vocês viram aí rapaziada Que foi notícia ruim aí das nossas aves, né? Acabou fugindo aí a nossa periquitinha Como vocês já sabem no vídeo aí das duas horas Que é as dezenove, né? Nesse vídeo nós vamos mostrar o viveiro rapaziada Que eu ia separar aquela amarelinha Pra me botar naquela gaiola ali que eu vou mostrar pra vocês agora E ia ficar o azul lá e ela junto Lá na gaiola de ferro rapaziada Mas acabou ela fugindo como vocês sabem aí, né? Então vai deixar seu like, inscreve no canal Ative o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo top aqui no canal Tá bom rapaziada? É muito tempo nós sem gravar aí E... Não tem muito tempo, né? Faz um tempo aí que nós... Nós só não postou o vídeo quarta-feira, né? Esse vídeo tá saindo sexta, nós não postou quarta-feira Ah rapaziada, eu tenho um vídeo aqui que eu falei pra vocês, né? Do... Da nossa pamba burguesa, né? Eu acabei esquecendo de postar ele rapaziada Que eu tava fazendo esse viveiro aqui No dia que eu falei que ia ter o das duas horas Que no vídeo último Sem sei se que eu falei que... Do bicho que fugiu Ou aquele outro... Que eu tava... Sem sei se das duas horas... De hoje rapaziada O outro do... De segunda-feira Era pra mim ter portado rapaziada Acabei esquecendo que eu tava fazendo esse viveiro aqui pra... Aí pra nossas aves, né? Acabou fugindo ela aí Mas é isso daí, tá bom? É... Tranquilo, né rapaziada? Nós conseguimos recuperar aí com o nosso esforço E com a ajuda muito de vocês aí, tá bom rapaziada? Então é de... Vamos pro vídeo lá E eu mostro ali a coisa pra vocês E já mostro a atualização ali Da nossa pamba burguesa Como é que tá, né? Faz dia que ela apareceu aqui no canal Porque eu acabei não postando o vídeo É... Comenta aqui se você quer que eu posto ele mesmo assim rapaziada Mas só que ele vai ficar estranho Por causa que ele já tá falando Fala rapaziada O vídeo das duas horas... Das 19 horas Vai ficar um pouco estranho Mas se você quiser que eu posto ele É só falar comigo Que ele tá salvo aqui É só vocês pedir aí Eu posto ele aí pra vocês, beleza? Até daí Vamos lá pro vídeo lá Que... O vídeo hoje tá massa, beleza? É nóis Vamos lá Prontinho rapaziadinha Nós já estamos aqui Vou mostrar pra vocês aqui onde tá Nossa pamba burguesa, beleza? É... Ela tá... A outra tá ali embaixo O codorninho tá ali, né? Como sempre A outra tá aqui chocando Quatro ovos Duvido que não é quatro ovos Que ali tô vendo aí Tem dois ovos aí Rapaziada Eu acho, né? Porque não tem como olhar agora Deixa eu ver se eu arrumo Uma coisa pra mim ver aqui Rapidão Rapidão Pronto rapaziada Já arrumei aqui um negócio Pra mostrar pra vocês Deixa eu ver se esse que... Esse que dá vai Pra mim tá... Tô dando pra ver dois ali Rapaziada Não tá dando pra eu mostrar pra vocês Mas tem dois ali Tá vendo ali, ó? Bem aqui desse lado aqui, ó Deixa eu mostrar com o pauzinho Pauzinho Vem aqui eles dois aqui, ó Tem dois aí, né? Mas só que ela ali também está voltando, ó Que as duas é fêmea E... Vamos ver aí que dia nós vamos comprar, né? Meu primo disse que vier a 30 reais pra me comprar um aí Vamos ver aí se... Se chega aí, beleza rapaziada? É pra nós comprar pão burguesa macho aí Pra deixar junto com as nossas aqui, tá bom? Então ainda aqui a atualização aqui das nossas pão burguesa A rapaziada lá Eu vim da escola, né? Sem ser ontem É... Eu... Eu acho que foi segunda-feira Eu passei lá pra mim ver a codorna lá, né rapaziada? Tinha uma dessa aqui É... Japônica branca, rapaziada Você viu isso? Uma coisa bonita daquela, rapaziada Só porque eu não tinha dinheiro pra me comprar, né? Ó Era desse jeito Mas era toda, toda branca Era a única que estava lá branca Que era japônica, rapaziada Tava 12 reais, né? Não tinha como pegar, né? Mas era branca, 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 branca Ela, rapaziada Era branquinha, branquinha Só porque eu não tenho dinheiro agora Que não eu ia... Eu ia passar lá hoje E ia pegar ela, né? Uma branquinha daquele jeito Não tem como você encontrar É muito difícil Tu encontrar uma... Uma japônica branca, rapaziada E lá tem, beleza? Então é dia, rapaziada A atualização foi aí, né? Como vocês viram no vídeo Que eu vou gravar daqui a pouco Mas aí eu tô passando esse vídeo aqui A 19, né? E o vídeo que eu gravei dele Vocês já viram, né? Rapaziada Então não precisa gravar deles não, tá bom? Então, rapaziada É... Pra não continuar muito o vídeo aqui Vamos mostrar logo aqui A nossa... A nossa gaiola que nós fez aí, né? Acabei de terminar Pode ver que tem até calo na mão aqui Esse vermelho aqui é calo, ó Tá vendo? Aí a minha mão tá até suja aqui, né? Tem alguns fiapis aqui de madeira, ó Ó o zoom aqui, ó Tá vendo aqui, rapaziada? Esses fiapis aí, ó Tá vendo? Ali na frente, ó É o que nós tava fazendo aí Aqui no lixo aqui, ó Tem madeira também, ó Pode ver, deixa eu ver Então aí, ó Tem madeira aí Que nós tava utilizando, né? Entende? Vou mostrar a nossa... Nossa chocadeira Olha, rapaziada Vou mostrar aí o nosso... A nossa, né? Então é isso daqui, rapaziada É o nosso viverinho aí, né? Uma pequena gaiola aí Que nós ia botar aí A nossa fêmea ali, né? Amarelinha ali de priquito, né? Mas só que tá aí Agora nós vamos tá utilizando ela para... Para filhote de mandarim, né? Ou então o próprio filhote daquele casal ali Mas eu não sei se vai dar certo aquele casal não Porque eu nunca vi ela... Eles dois juntos não, rapaziada Era mais os outros dois, né? Mas vamos ver aí, né? Uns dez dias juntos aí Hoje faz o segundo dia deles juntos aí Só eles dois sem ser alta fêmea junto também Aí vamos ver se vai dar certo aí, tá bom? Então é isso daqui, ó Vou focar aqui direitinho, ó Ó, rapaziada Aqui, rapaziada Hoje eu tava terminando o quê aqui, Alexandre? De segunda-feira eu tava fazendo as armação Que era isso daqui Armação de botar a coisa Aí eu fiz a armação segunda-feira Fiz o... Botei a tela, rapaziada E hoje... E... Botei a tela E hoje eu fiz o quê? Hoje eu botei... Aquele lado de lá Não tem essa madeira aqui Do outro lado de lá Botei essa daqui hoje também Aquela ali, ó Botei também Esse coisa aqui, né? Ó, pra nós Segurar aqui, né? Que é uma tipo alcinha, né? Aquelas alcinhas que ficam em gaiola Nós botamos aqui também E... E... Nós tava... Caçando madeira hoje Pra fazer isso daqui, ó Rapaziada, ó Fazer a portinha, né? Porque tem a porta aqui Com armação Tem porta com armação E tem a porta só com a madeira mesmo, né? Daqui a pouco eu desenho aqui, né? Criador de animais VR Aqui nessa coisa aqui Eu vou esperar... Um pouquinho aqui, né, rapaziada? Eu vou fazer aqui Daqui a pouco eu mostro pra vocês, né? Vou fazer de caneta Eu vou ver se pega Se não pegar eu deixo pra lá, beleza? Eu vou escrever criador de animais VR Aqui nesse daqui O de cima aqui Eu boto só o VR aqui, ó VR Tá bom? Então aqui ficou um simples, né? Ó, nós pega aqui Abre aqui, ó Abre aqui, ó Tá vendo? Abriu aqui Os passarinhos aqui dentro Vamos botar um pedaço de coca ali, ó Lá naquele cantinho lá, rapaziada Tá vendo? Ó, pode ver que ela é automática, ó Você pode deixar ela aberta assim, ó Ela não vai ficar aberta por causa do pneu aqui, ó Da tremela de pneu, tá vendo? Ah, todas elas tem Ó Tu faz assim, ó Ó, ela não fica, tá vendo? Então se você for fazer alguma coisa ali Esquecer da gaiola aberta Ela vai ficar assim O passarinho vai fugir, ó Tá vendo? Tá leve Tá frouxinho assim Mas só que Ele não vai ter força pra tirar, ó Tá vendo? Ele não vai... Só se ele bater de uma vez E a porta abrir, né? Mas só que não é assim não, né? Passarinho vai fazer isso, né? Então aí daqui Foi o mais um vídeo do canal Que eu boto aqui Pronto, ó Já tá tampado aqui Essa daqui é a mesma coisa Dessa de cima, rapaziada Mas só que essa aqui é mais... Mais pesada, né? Aí ficou... Desse jeito aqui Nossa gaiola Beleza, rapaziada? Botamos aqui esse aqui, ó Botamos um coisinho aqui, ó Hoje também, ó Uns... Como é que eu posso falar? Uns coisões Onde que eles dormem, né? Pra onde que eles ficam pulando E, ó Aqui embaixo, rapaziada É pra segurar A tabinha aqui embaixo Tá bom? A branquinha Essa dali Desviada assim, ó Ela tava reta Mas só que eu tive que botar É daqui Eu deixei ela daquele jeito Ficou top, beleza? Eu só não sei se dá pra Algum passarinho Vou aqui, mas eu acho que dá não Mandarinho Vou nessa abertura Que não vou não, rapaziada Ele voava aqui, ó Acabei de consertar aqui Que eu vi que tava um buraco grande aqui E acabei botando aí Então é daí, rapaziada O vídeo foi daí Ele é o nosso novo viveiro aí, né? Uma gaiola aí Agora nós pode... Agora nós pode... Botar os filhotes de mandarim aqui É claro que vai ter uma novidade pra vocês Segunda-feira aí, né? Sobre os mandarim ali Que é... Por isso que eu tô falando Que essa gaiola vai ficar pra ele, né? Rapaziada Então é daí Fica segunda-feira aí Tem uns vídeos Tem um vídeo aí sobre Só, só É só do mandarim, beleza? Rapaziada Só deles Que é... Falando na atualização dele E talvez falando ali Sobre nossa plantação ali, tá bom? É... Deles e das nossas plantações E talvez Nós vamos ver o que nós vamos fazer Se é só os mandarim junto com... Ali com os feijão Ou se nós vamos mostrar aí As outras coisas Mas eu tô achando que segunda-feira É só os mandarim e o feijão ali, tá bom? Acabou ficando aqui E... Muito obrigado aí, rapaziada Por acompanhar nosso canal aí, beleza? Muito obrigado mesmo É... Agradeço muito Você estar assistindo meu canal Muito obrigado aí, rapaziada De coração mesmo Até daí Fui E até o próximo vídeo É nóis E fui E...